Volta Atrás Volta Atrás O tempo vai-se passando E a gente vai-se iludindo O tempo vai-se passando E a gente vai-se iludindo Ora rindo Ora chorando Ora chorando Ora rindo Ora rindo Ora chorando Ora rindo Voltar de novo Quem dera A tal tempo Que saudar Voltar de novo Quem dera E a tal tempo Que saudar Volta sempre A primavera Sol não volta A mocidade Volta sempre A primavera Sol não volta A mocidade Meu Deus Como o tempo passa Dizemos Dizemos de quando Em quando Em quando Que afinal O tempo Fica E a gente E a gente É que vai-se passando Que afinal O tempo Fica E a gente E a gente É que vai-se passando Obrigado